Fala, tudo bem? Aqui é o Cacá. Eu quero compartilhar uma ideia com você de algo que me ajudou demais quando eu estava estudando para concurso e até hoje me ajuda muito a conquistar algumas metas na minha vida. E esse insight, ele se chama O Poder da Decisão. E você vai entender isso aqui, olha só. Eu tive que fazer a prova da SpaceX quatro vezes, né? Não sei se você sabe da minha história, mas eu só passei na minha quarta tentativa. E esses anos em que eu tive que recomeçar, que eu tive que estudar tudo de novo, que eu tive que vencer aquelas frustrações pessoais, foram anos que me ensinaram muita coisa, muita coisa. E uma delas foi uma percepção. E essa percepção era de que eu não tinha tomado até aquele momento uma decisão. Eu não tinha tomado. Eu estava... As minhas atitudes, a minha ação, ela estava fundamentada num simples eu gostaria que... Eu gostaria que algo acontecesse. Eu gostaria... Seria legal se eu passasse nessa prova. Ah, eu acho que seria legal se eu tivesse essa profissão. Então, ela não estava fundamentada ainda num desejo ardente, né? Um desejo que realmente te vai fazer agir independente de qualquer coisa. E naquele momento eu tomei uma decisão baseada num desejo que eu criei. Um desejo, cara, de viver aquilo. De que se tivesse alguém que ia viver aquelas coisas, seria eu. Eu iria viver. Eu não queria mais ser aquela pessoa por trás de uma tela de computador, vendo tudo acontecer. Eu não toleraria mais isso na minha vida. Eu não iria mais tolerar ver amigos passando e eu ficando pra trás. Eu não iria mais tolerar aquele sentimento de derrota, né? Eu não iria mais tolerar me sentir um fracassado, me sentir um bosta. Alguém que tá sempre por trás de objetivos, de sonhos e nunca conquista nada. Eu não queria mais ser esse tipo de cara. E quando eu deixei claro pra mim aquilo que eu não iria mais tolerar viver, aquela cena, aquelas coisas que eu não aceitaria mais pra minha vida, aquele meu desejo, ele foi multiplicado por 20, por 30, sei lá por quantas vezes mais. Então meu desejo, ele se tornou muito mais forte, o desejo de vencer se tornou muito mais forte quando eu deixei claro pra mim aquilo que eu não queria mais viver, eu não aceitaria mais aqueles resultados, ou melhor, a falta dos resultados que eu queria. Não seria mais algo aceitável pra mim. E isso fez com que eu criasse um desejo ardente, um desejo profundo de querer vencer, de querer conquistar aquele objetivo. E aí, fica uma dica pra você, um insight pra você. Faça isso. Se você talvez esteja tendo um nível de atitude incondizente com teus sonhos, se tudo pra você é difícil, se você se cansa com facilidade, se você, no menor sinal de cansaço, já para. Enfim, se você não tá com as atitudes alinhadas com o teu objetivo, pode ser que o problema seja esse. Você ainda não tem claro aquilo que você não irá mais tolerar. Não tá claro pra você o que você não quer mais viver. Talvez você até tenha uma ideia daquilo que você queira viver, daquilo que você gostaria de fazer, mas você não deixou claro ainda pro seu cérebro as coisas que você não tolera mais. Então fica um exercício pra você fazer, que me ajudou muito, é escrever num caderno e imaginar como vai ser sua vida se você passar mais um ano vendo o resultado dos outros, menos o seu. Como que vai ser sua vida se você passar mais um ano vendo tudo acontecendo ao redor do mundo, menos na sua vida. Como que vai ser isso? Como que você vai se sentir se daqui a dois, três, cinco anos você continuar no lugar onde você está hoje? Tchau, 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 tchau.